Boa noite a todos, gostaria aqui de cumprimentar a mesa, aos vereadores, eleitos, de primeira viagem, Noel, Fruto, Joelson, Darlan, os veteranos de aqui, Aliette, Jan, Técio. Cumprimentar aqui também os irmãos do prefeito, meus amigos, Henrique, Rafael, Técio, suas esposas, aos irmãos e irmãs do ex-prefeito, Lousa, Roberta, Aleio, sua esposa, Guinho, ao meu amigo, doutor Paulo, E cumprimentar a prefeita, Vida Campos, cumprimentar a todos, em nome da mambozona, Vida Campos, uma pessoa muito especial, vou cumprimentar a Toinha também. Meus amigos, minhas amigas, aqui presentes, estamos hoje concluindo mais uma etapa, que é empossando os nossos vereadores, o nosso prefeito e nosso vice-prefeito. E o sentimento hoje é um sentimento de gratidão. A gente tem que agradecer a Deus por ter nos proporcionado, permitindo mais essa oportunidade de consagrar mais uma grande vitória. E agradecer também a cada um de vocês que foram importantes, que acreditaram e contribuíram muito no nosso projeto, com certeza que foi a melhor escolha para a nossa querida Xochó. Hoje também estou encerrando mais um ciclo na minha vida, encerrando o mandato de vice-prefeita, com a sensação de dever cumprido. Foram quatro anos de grande experiência, e eu só tenho aqui a agradecer a todos pela oportunidade de iniciar a minha vida pública, sempre fazendo a boa política, e seguindo os ensinamentos que o meu saudoso pai, José Juvenal de Araújo, deixou-me. Deus, como sempre, me guiou pelo melhor caminho e me fez humilde e reconhecer que essa não era a minha hora de disputar cargo e ser candidata a nada agora em 2016. porque eu tenho comigo a consciência que o nosso grupo precisava se unir para construir essa vitória que hoje estamos comemorando. E essa união precisava dos dois nomes juntos, que eram Humberto e Dilão. Humberto, essa pessoa simples, humilde, amigo, que tem a sua história de vida dedicada a esta cidade. Não tenho dúvidas que a gente só colhe o que planta. E hoje, Humberto, você está colhendo os frutos da semente que você plantou. Quero aqui desejar boa sorte nessa nova caminhada, nesse novo Humberto. E eu tenho certeza que você vai enfrentar muitas dificuldades. Mas todos nós que estamos aqui presentes, que todas chau, chau, eu acredito que vai estar ao seu lado. como foi agora na gestão de Rita, foi uma gestão difícil, mas acho que junto, todo mundo junto supera. E vamos se enfrentar um 2017, grandes conquistas, grandes realizações, seguindo esse grupo sempre unido. Quero aqui desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, de muita paz, de grandes realizações, muitas conquistas. Muito obrigada.